Eu sou sua mãe, eu que tenho que fazer o chá revelação. Eu que tenho que arrumar as coisas. Quem vai fazer esse chá de bebê sou eu. Tá errado isso, você precisa falar com ela. Não, mãe, vai ser a senhora, tá? Você pode fazer. Então você conversa com ela, porque quem vai fazer sou eu. Filha, eu não gostei do que sua sogra fez. Eu sou sua mãe, eu que tenho que fazer o chá revelação. Eu que tenho que arrumar as coisas. Tá errado isso, você precisa falar com ela. Não, mãe, vai ser a senhora, tá? Vai ser a senhora. Eu espero que sim, porque não tem nem cabimento. Então a gente já se viu. Ela vinha se meter aqui. Ó, e tem mais. Você não vem pedir pra mim ficar calma. Ai, mãe. Porque eu sou sua mãe. É meu primeiro neto. Quem vai fazer esse chá de bebê sou eu. E eu vi que ela já torceu o nariz. A mãe da Tamara torceu o nariz. Eu sei, mãe, mas não tem nada a ver. Depois eu converso com ela, você pode fazer. Então você conversa com ela, porque quem vai fazer sou eu. Tá bom, tá bom. Não, tudo bem. Você não pode conversar com ela e fazer vocês duas juntas? Não, não. Eu vou fazer. É meu primeiro neto. Eu faço questão. Eu vou fazer. Tá, tá. Eu vou conversar com a Tamara. A Tamara conversa com a mãe dela e você faz, tá bom? Assim fica tranquilo? Assim fica. Tá bom, então. Não faz nem sentido. Onde você viu? É sempre a mãe, da mãe do bebê que faz o chá revelação. Nunca é a mãe do pai. Onde que ela viu isso? Quer mudar tudo. Não, tá errado. Eu concordo, mãe. Eu concordo. Eu não sei nem por que ela tá fazendo isso. Ah, você não sabe por quê? É pra te irritar. É pra provocar. Pra deixar você nervosa. Mas eu não vou deixar. Porque eu vou tomar frente disso. Não, mãe. Pode deixar. Eu mesma vou falar com o Paulo. Eu vou resolver isso. Imagina que eu vou deixar ela fazer o chá revelação. Ela vai deixar aquele negócio coisa mais brega do mundo. Não, ainda mais quem te decidiu fazer o chá revelação junto já com o chá de bebê. De jeito nenhum. Olha lá. Já tão vindo já. Amor, tava conversando com a minha mãe lá fora. É minha mãe que vai fazer, né? Porque eu já planejei tudo. Não, não, amor. Eu tava conversando aqui também com a minha mãe. É minha mãe que vai fazer. Não faz sentido isso. Sogra, me desculpa. Mas eu tava até aqui pensando. Em vez de fazer tudo junto, a gente faz separado. Tá? O que você acha? Que aí uma faz o chá revelação, outra faz o chá de bebê e aí todo mundo fica feliz. Nem pensar. O que é isso, Elza? Quem tá na frente dessas coisas sempre é a mãe da grávida. Da onde que você tá tirando essa ideia de querer fazer? Não vai fazer. Quem vai fazer sou eu. A gente já combinou. Já tá tudo certo. E não vai ser nada separado. Vai ser tudo junto porque a gente combinou que ia fazer junto. Você não vai opinar nisso. Calma, sogra. Calma. Calma nada. Pode deixar que quem vai falar com essa mulherzinha sou eu. Tá pensando o que, minha filha? Calma, gente. Quem fez esse filho foi o meu filho. Se não fosse o meu filho, não tinha nem o nenenzinho dentro, não. O que você tá pensando agora? Quem vai fazer sou eu. E tem mais. Eu vou fazer. O chá revelação é o chá de bebê. E você morda o seu dedo de raiva. Porque você não vai fazer nada. Oi, gente. Vamos acabar essa briga aqui. Trabalha vocês duas juntos. Quero eu trabalhar com extrato, hein? Nunca na vida. Pode deixar. Tamara. Vou fazer tudo sozinha. Não quero nem ouvir a voz dessa sua mãe por perto, tá? É usar. Aceita, filha. Aceita que dói menos. Seu filho teve uma mera participação na geração do meu neto. Tá? Quem tá gerando ele é minha filha. Quem vai dar a luz é minha filha. E quem vai fazer o chá sou eu. Aceita e pronto, acabou. Não tem mais conversa. A gente não vai mais falar sobre isso. A minha filha tá grávida. Não pode passar nervoso. Eu não vou mais admitir esse tipo de discussão na frente dela. Você ficou louca? Você deve ter problema na cabeça, né? Que mera participação, querida. Fica doida, não. O meu filho teve total participação. A sua filha só tá segurando o neném aí dentro. Nada mais do que isso. Porque quem fez foi ele. Para, filho. Ela tem que ouvir. Ela merece. Quem fala o que não deve, escuta o que não quer. E tem mais. Você nem repete que é você que vai fazer. Seu negócio não vai ficar bom pro seu lado, não. Tá? Você é que não tem nada a ver com esse neném. Tá? Você só é a mãe dela que tá emprestando a batida. O que foi, Elza? O que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Você acha que eu tenho medo de você? Chega! Chega! Parou com isso. E olha aqui, dona Elza. Até agora. Eu tava até pensando em dividir. E cada uma fazer um evento. Só que agora acabou. A senhora me ofendeu. Se a senhora acha que o seu filho é o principal, eu só tô emprestando a barriga. É isso mesmo? É isso mesmo que eu ouvi? Eu não admito mais que a senhora resolva mais nada. Nada! Você tá me ouvindo? Acabou. Eu não quero nem ouvir mais a sua voz. Sai da minha casa e quem vai fazer o chá agora é a minha mãe. E acabou essa discussão. Eu estou grávida e eu não vou ficar passando nervoso mais. Filho, você vai deixar ela falar assim comigo? Ele não tem que aceitar nada. E se a senhora ainda não entendeu, eu também tenho voz ativa aqui. E se ele estiver incomodado, pode ir embora junto com a sua mãe. Filho, eu fico feliz com a sua postura, viu? Agora você colocou essa mulher no lugar dela. Olha aqui, minha querida. Tá se vendo que você não me conhece, tá? Eu vou embora daqui, porque senão eu vou acabar enfiando a mão na sua cara. Filho, abre o portão pra mim. Calma. Eu vou lá. Daqui a pouco a gente conversa. Ô mãe, 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 mãe. O que que foi? Calma, a Tamara tá grávida. Não pode passar nervosa. Calma, a Tamara tá grávida. Você me defendeu pelo menos uma vez? Mãe, o que que você quer que eu faça? A mulher tá grávida e não pode passar nervosa. Que ódio. Você quer saber de uma coisa? Fica aí com essa mulher nojenta sua e com essa mãe dela que é pior que ela. Tá bom? E eu vou embora e eu nunca mais ponho o pé nessa casa. Mãe, para com isso, mãe. Meu Deus do céu. O que que eu faço agora? Quem tá certo? Que postura que eu tenho que tomar? Eu fico do lado da minha esposa que tá grávida, só que tá defendendo a mãe dela? Ou eu fico do lado da minha mãe? Comenta aí nos comentários. E aí A CIDADE NO BRASIL